Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora do belezismo cultural. É? Você sabia que se você é uma pessoa bonita, você é uma classe privilegiada na sociedade? É? A BBC tem uma matéria aqui dizendo o absurdo que é que a nossa sociedade privilegia pessoas bonitas, que pessoas bonitas ganham mais na média do que pessoas feias e coisa e tal. Vamos tentar entender essa reportagem aqui. De fato, a pessoa ser bonita, isso é uma vantagem para ela no mercado de trabalho, e é justo que ela tenha essa vantagem no mercado de trabalho, na vida de forma geral. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O que ela fala aqui, o que se fala na reportagem é mais ou menos óbvio. Todo mundo sabe disso, e pode ser explicado perfeitamente pela regra do mercado. O pessoal aqui vai numa, eles fazem uma viagem aqui, não porque as pessoas preferem ver pessoas bonitas, porque antigamente, na época da seleção natural, as pessoas bonitas significavam que tinham mais capacidade de reprodução. O cara sai numa viagem aqui para tentar explicar isso, como se isso fosse um erro do passado, que a gente tem que abandonar e coisa e tal, mas que na verdade não quer dizer nada no final das contas. A gente gosta mais de olhar para pessoas bonitas do que para pessoas feias? É, a verdade é essa. O ser humano é assim, não tem jeito. Ah, mas é por causa do passado, não sei o que lá, a gente tem que mudar. Esquece, o ser humano não vai mudar. O ser humano tem um milhão de anos de evolução para esse tipo de coisa. Vai chegar agora com dois mil anos, três mil anos que a gente vive numa sociedade, vai querer mudar esse tipo de coisa? Não vai. A tecnologia, a nossa sociedade, tem que se adaptar ao formato que o ser humano funciona. Tentar adaptar o ser humano ao que a gente acha que seria a sociedade ideal, isso é eugenismo, é um erro, isso é um problema seríssimo. Não tem esse negócio não, a gente tem que fazer a sociedade que comporte esse tipo de coisa. O fato de pessoas preferirem trabalhar com pessoas bonitas, meu amigo, isso aí é inerente à natureza humana. E aí, se é por causa de evolução natural, o que é, isso aí não interessa. O ponto é, a gente é assim e não tem como mudar, né? É um fato que pessoas bonitas conseguem emprego mais fácil e ganham mais do que pessoas feias. Por motivo disso, o fato de pessoas bonitas ganharem mais dinheiro é fácil de ser explicado, né? Por quê? Existem mais empregos que podem colocar pessoas bonitas e menos empregos que você pode ter para pessoas feias. Pessoas bonitas podem fazer basicamente a mesma coisa que qualquer pessoa feia faz e ela ainda pode fazer algumas coisas, como relações públicas, apresentar jornal e não sei o que lá, que outras pessoas feias teriam dificuldade de fazer. Então, como você tem mais empregos para determinada pessoa, você tem uma demanda maior por esse tipo de gente, você acaba tendo salários mais altos. A oferta também é menor, né? Vamos combinar, tem mais gente feia do que gente bonita no mundo. Então, a oferta de gente bonita também é menor do que a oferta de gente feia. Então, no final das contas, é daquelas coisas que discutir é uma besteira. Acontece isso? Realmente pessoas bonitas têm mais oportunidade no mercado de trabalho? É, acontece. Ah, mas é injusto porque a pessoa nasceu desse jeito e não sei o que lá. A verdade é essa, né? Aliás, isso é uma coisa que eu acho muito curioso. Como é que as pessoas acham que a pessoa que nasceu bonita tem uma vantagem indevida? Mas, por exemplo, e a pessoa que nasceu inteligente? Ela também não tem vantagem indevida? Porque ela também não fez nada, ela nasceu com o cérebro privilegiado. Tem gente que tem uma inteligência maior, que nasce com mais capacidade de fazer alguma coisa, né? E aí, essa pessoa foi privilegiada também pela genética, né? Por que não se vê problema em você ter pessoas inteligentes terem cargos mais altos, mas se vê problema em pessoas bonitas terem cargos mais altos no final das contas? É besteira esse tipo de coisa. Se você olhar pelo aspecto do merecimento de você ter feito algo para conquistar isso, é a mesma coisa. Agora, tanto num caso quanto no outro, evidentemente, as pessoas podem melhorar naquele aspecto. Você, infelizmente, nasceu igual eu, assim, feio, não tem muito o que fazer, mas você pode dar uma melhorada. Pode, de vez em quando, tomar um banho, pentear cabelo, essas coisas assim. Tem um monte de truque que dá para fazer. As mulheres usam muito mais isso do que os homens. Os homens costumam, de vez em quando, fazer uma coisinha ou outra, cortar o cabelo e coisa e tal. Na verdade é, dá para você melhorar, para ficar um pouquinho mais bonito, para conseguir um pouco mais de chance, né? Você nunca vai ser, a mulher nunca vai ser a Gisele Bidchen, nem o homem vai ser o Cristiano Ronaldo, né? Com esse tipo de coisa, mas dá para dar uma melhorada, dá para dar uma recauchutada em alguma coisa. Agora, o pessoal aqui já vem dizendo, olha só, que as pessoas bonitas ganham 237 mil dólares, em média, a mais do que as pessoas feias. Aí tem que ter cota para pessoa feia, está vendo aí? Olha só que injustiça isso, já estão querendo. É a mesma história da esquerda o tempo todo. A esquerda adora esse tipo de coisa, de comparação. Ah, não, não pode, tem que proibir, não sei o que lá. Produtos e experiências gratuitas. O pessoal está comentando aqui como é que é muito comum as pessoas bonitas receberem amostra grátis e coisa e tal. Isso tem um motivo econômico muito simples. Como eu falei, essa questão das pessoas preferirem ver pessoas bonitas, o fato de todo mundo preferir ver pessoas bonitas, acaba que a pessoa bonita usando um produto, aquele produto vai ser visto mais vezes, vai ter um efeito de propaganda e acaba funcionando, acaba sendo vendido. Não é à toa que o Instagram está cheio de gente ganhando dinheiro, fazendo vídeo no Instagram e fornecendo produtos, né? E lógico, como não poderia deixar de ser, ela colocou aqui a questão da diferença de gênero também, porque, segundo ela, mesmo entre as pessoas bonitas, os homens bonitos ganham mais do que as mulheres bonitas. Mas, pelo menos, ela falou uma coisa aqui que o pessoal esquece de falar nessa questão de diferença de gênero, que é os homens menos atraentes ganham menos que as mulheres menos atraentes, né? Na verdade, o que acontece nessa história, a gente já sabe, né? O homem, ele tende a ter um espalhamento maior na curva de probabilidades aí. Os melhores empregos estão com os homens, mas os piores também. Os homens são, sei lá, 90% dos CEOs de empresas multimilionários, mas eles também são 90% dos mendigos. Então, ou seja, é aquele negócio, é a distribuição que é mais ampla, as mulheres tendem a ficar mais centradas no meio do caminho, né? Enfim, eles colocam aqui... Ah, lógico, e entra gordofobia aqui, evidentemente, porque quem está gordo é menos atraente, evidentemente, todo mundo sabe disso. Que as pessoas gordas também ganham menos que as pessoas magras, por motivos óbvios, né? É o que eu falo. Tudo que uma pessoa magra pode fazer, uma pessoa gorda pode fazer também. E tem coisas que uma pessoa magra pode fazer e uma gorda não pode. Então, tem mais emprego para magro do que para gordo, no final das contas. Não tem jeito. Vai ter mais demanda, vai ganhar mais dinheiro. Não tem como evitar isso daí, né? Agora, o curioso é isso daqui, né? Que ela fala... Esse pessoal acha que não, que tem um viés inconsciente, porque aí explica aquele negócio de que é pela reprodução humana, que a gente tinha preferência para esse tipo de coisa, mas cada vez mais pessoas se manifestam contra essa preferência por pessoas atraentes. Uma mudança já começa a ser percebida. Os contratantes interessados em pessoas ou modelos que têm uma história que façam mais do que apenas andar na passarela e coisa e tal, ou seja, ele está dizendo aqui que não, que o problema é a cultura. É que o ser humano tem uma cultura quando você está acostumado a ver modelos bonitas, você quer pessoas bonitas. Isso aqui é uma lorota completa. Isso não tem lógica nenhuma, isso daqui, no final das contas. O que eu digo para vocês, a gente tem que adaptar a sociedade ao ser humano. Não pode ser o contrário. O ser humano não vai mudar. O ser humano vai ser sempre essa porcaria que você está acostumado de ver aí, né? E aí ela fala aqui, ó, que essa preferência pela beleza afetou muitas gerações, mas por meio da representação na mídia é possível ajudar a desmantelar esse tipo de coisa. Vamos fazer cota agora, tem que ser só gente gorda em propaganda para desmantelar isso. Não vai mudar. O ser humano tem milhões de anos de evolução nisso daí. Genética é diferente de cultura. É aquilo que eu falo sempre. Os componentes que definem o comportamento humano têm de três lados. É o componente genético, que é muito importante. Tem o componente cultural? Tem também. É lógico que tem o componente cultural também. Você está acostumado àquele tipo de coisa. E tem o componente aleatório, no final das contas. Os três que definem como você vai ser, o que você vai ter de preferência, como vai ser a sua visão de mundo. Então, não adianta ficar mexendo na cultura, porque isso daí é claramente uma coisa genética. E, meu amigo, vai ficar essa coisa de fazer cota e não sei o que lá, e vai continuar o pessoal que bota modelos bonitas vendendo mais do que quem bota modelo feia, por mais que achem que isso está certo e coisa e tal. No final, a economia vai dar a palavra final nessas coisas. Esse pessoal socialista que fica querendo mudar o mundo através da cultura, da televisão e coisa e tal, vai acabar perdendo o tempo deles e perdendo dinheiro no mercado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.